...e a gente não carrega papel, não carrega livro, mas vai carregar o sentimento que dura, que fica. E eu vou falar um poema do Iverson, que eu amo esse poema e toda vez que eu... O livro inteiro, Moleque Velho, anterior a esse, que eu ainda não li, por isso que eu não vou ler um poema do Iverson desse livro novo. Mas o Iverson, todo livro que ele lança tem que estar, são poemas feitos com o maior talento, o maior preciosismo. E eu conheço bem o Moleque Velho, então é do Moleque Velho que eu vou falar, e é Poema Inacabado para Eliana. Uma declaração de amor lindíssima, uma das mais lindas que eu já vi, que ele faz com a esposa dele, da Eliana. Poema Inacabado, na minha interpretação, significa que o amor nunca está acabado, que a relação nunca está acabada, não sei se é a interpretação ou a intenção dele. Mas para mim, leitor, Poema Inacabado para Eliana, na verdade, é o amor que se constrói todo santo dia, e é santo. E é isso aí. Meu amor por ela não tem alma, é puro corpo, sangue, sexo, não tem do espírito a calma. Na cama, meu amor não tem nexo, meu amor por ela é sem traumas. Meu amor por ela não é santo, não é demônio, não é duende, é prazer, desespero e pranto. Dos desvios da alma independe, meu amor por ela é encanto. Meu amor por ela é insano, destrói, devora, é erótico, é a paz da carne, é decano. Do prazer desvairado, é gótico, meu amor por ela é profano. O meu amor por ela é um poema, destroçado pelos dilemas da paixão. Da rotina dos corpos é o lema, são versos suados de tesão. O meu amor por ela são zilfonemas. E deixe-me. Aplausos 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 Saudades, saudades. Saudades. Então, vamos continuar aqui.